Eu te lembro, pai? Aquele tempo... É... Eu era do militar... O que aconteceu... Militar conta... Eu posso falar, mãe, mas... Eu posso falar mais... 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 Vamos lá... Eu tava... O único divertimento que tinha na cidade uruguaiana era esperar o trem... Que vinha da... Trem passageiro, que vinha do Porto Alegre, trazer os jornais... E a gente se encontrava lá... E foi... Passando, passando... E o trem chegou meio atrasado... Umas... Nove e meia, dez horas... Tinha uma linha que dá pra Barra do Guaraim que passa no quartel... E essa linha passa bem atrás do quartel... E tem uma ponte onde chegar... Que a gente passa nessa ponte... E entra pelo fundo do quartel... Eu era do oitavo... Regimento de Cavalaria... E aí, de noite, caminhando por cima do cílio escuro... Quando eu vi... Agarraram o meu cinturão... Assim... E eu me lembrei... Levei aquele choque... Que parece que arrepiou até os cabelos da cabeça... Peguei até o queco... E me virei pra trás... Que sempre dizia que a gente não vira a sua cabeça... Vira todo o corpo... E não vi ninguém... Aí que eu fiquei com mais medo... Mas não é nada... Não tinha ninguém... Caminhei mais uns passos... Novamente agarraram o cinturão ali... Aí as minhas pernas tremeram... E eu não tive coragem mais de caminhar... Por cima daquele aterro que ia dar na ponte... Que eu me lembrei da ponte... Que lá eu ia... No dormento... Todo mundo me conhece... Sabe que tinha uma ponte... Eu ia cair na ponte... Aí desci por baixo... Tinha uma... Essa ponte era de um rio... Um córrego seco... Que passava ali... Às vezes tinha água... E eu não tinha... Fui embora... Passei por cima de umas pedras... Ali na água... Fui para o quartel... Quando eu entrei dentro do quartel... Lá que... Estava no alojamento... Era aquela correria... Pegando soldado... E a guarda ali... Sinal... Tinha matado um soldado na... Na ponte... Aí... Fiquei pensando... Pô... Mas não seria para mim? Aquele encontro? Eu cheguei no quartel e foram buscar... De noite escuro... Ninguém sabe quem é... Isso é um fato que eu marquei sempre na minha vida... Não vi nada... Mas esse acontecimento aconteceu comigo... Deus existiu... Ficou gravado para mim... Essa coisa...